o lobo de porco temperado já vem temperado com batatas assadas ó cozinha batata na água e sal e depois leva no forno junto com a carne a batata vai ficar crocante tá por cima e vai ficar muito bonita uma sugestão para o Natal então uma carne de porco assada com batatas tá a gente já não muda agora você vai ficar conectado na água? o minuto com batatas é um 快inho é um pouco do que você mexe e você vai ficar coa-chopante quando você conversa química você vai ficar com uma cor de segredo né? o que você vai ficar com uma cor pícara Deus abençoe sua casa, sua vida, toda a sua família. Fica com Deus. Um grande abraço, viu? Tudo de bom pra vocês aí. Um grande abraço.